Força Força, tá ligado? Vou cair pra baixo que eu nem sabia A minha internet tá muito ruim, véi A minha internet tá muito ruim Vou cair em downtown O negócio é cair em downtown Agora vai ser minha casa, vai ser lá agora Downtown Meu irmão, a play tava top Top! Aí vem a porra da minha internet E acaba com tudo, tá ligado? Essa porra dessa internet Não sei pra porra nenhuma Atrapalha a minha vida, não posso gravar vídeo Não posso fazer porra nenhuma que a minha internet fica falhando E aí meu áudio, que tá ruim Meu áudio, que tá ruim Aí vem o caralho dessa internet E acaba com tudo Eu tinha ganhado, é downtown Só um cara só, aí a minha internet foi e caiu Pra ajudar Esse cara tá dando tiro de onde? É daqui Deixa eu ver se eu consegui gravar ele Vou dar ele pro espécie do lobby, né? O terra tá muito lento Isso eu tô transportando Vou não esperar não Eu odeio tá esperando Morreu Lá tá um outro esperando lá Levou uma pra ficar esperto Espertinho Pode ver que a minha internet empugou ali Se eu ganhar essa aqui Vai ser bom Pelo menos eu provo Por que que eu não jogo é downtown Porque é impossível Olha o carinha de hacker Como é que ele tá me vendo? Não sei Como ele me viu eu não sei E nem sei onde é que ele tá É costa Morre Bate pra valer Mas aí tu vai sair Com o áudio falando Bate pra valer Muita munição Pra pouca Pra poucas ideias Olha lá Tem alguma Eu quero alguém matando eles Vou lá cobrar Calma aí Deixa eu logo dominar downtown Agora eu vou ficar treinando aqui É downtown Vai demorar um tempo Pra eu me adaptar Mas relaxa Downtown vai ser minha Igual o Container foi Container é meu Poxa tiro costa Não vi Matei Porque o cara é ruim Na ideia o cara é ruim O cara é ruim não O cara é péssimo O cara é errar um tiro desse O cara tá fudido Ligeiramente o cara tá fudido Tudo com uma pistolinha Qualquer coisa E o cara vem de lá Da casa do caramba E ele tá comigo Impressionante é isso É muito impressionante isso Meu instinto superior Não posso ligar Meu instinto superior não Se eu ligo esse instinto superior Eu mato geral Que é filmar na página Quando eu invoco É xingando É muita coisa Mas os cara não gostam Eu ouço o passo Mas eu não sei De onde que vem Tá ligado? Isso aqui é o ruim De que tu tá gravando com esse fone Ele não capita bem o áudio Tiro aqui do lado Já ouvi E vi pelo mapa O cara tá lá Vou pegar o cara que tá aqui Não, bora o domino Dauntal Aquilo faz parte dauntal também Vamos ter o ultravindica Tio, você tem que ser mais rápido Conhece a cidade de baixo Não Vai ter que conhecer a cidade de baixo E o dono dela O bode, né Aqui tá o bode Você vai ter que ganhar O cara tá fazendo ali Tô com pouca bala Eu também não fico Ele tá lutando muito Eu não sou de estar lutando muito Pra verdade, né Eu não sou de chegar De estar lutando muito A gente matei de 12 Em um player, viu Era player Olha, diz que não é player Diz que não é player Diz que não é player 14 caras, hein Tô indo downtown Vou sair caçando Tem que sair play pra hoje Minha internet tá ruim pra caralho Chega impossível Tá postando player direto Postar player de pub normal Meu irmão Direto postando player de pub Caramba, pina demais Peguei esse cara Vai dar um Porque ela tá me dando um tiro Ah Precisa ser E o outro Comendo embala nele Tá onde? Sempre tem, né O cheatado Recupera a vida Recupera quando eu te matar Monstro Tô Peguei a visão Matei Dominei Downtown Downtown é minha Seu merda Essa play vai pro John Killer Provar ele que É, né Tô não aberto O cara que eu dei tiro Tá onde? Ele sumiu O carro não tá ali, ó Vou de carro Ou eu vou a pé Na real Você sabe o que eu vou fazer Eu vou de carro mesmo Porque Eu não sei com quem Que eu vou tretar lá Eu não sei a posição deles Se eu ia ser esperto Se o John Killer Dizer que ia ser mole É muito viado E olha de como levei Todo mundo aqui Downtown De AKM Então é uma grande vantagem Pra mim Tá fazendo esse treino Gostei desse treino Só não posso Pra cima dos caras De carro, né Porque Isso é burrice, cara De carro pra cima dos caras Só de vez em quando Como você nota Que o cara é burro Que nem aquele Que eu matei de 12 Que se aquele cara Fosse esperto Ele tinha me matado Ele disse O passo Matei um É elezinho E eu matei um ele Tá ficando meio louco Peguei aqui A visão aqui em cima Pocotusim M416 E eu com arma dessa E achou Nem posso tá mostrando Aqui em cima muito Não Pegar logo o drop Sou homem de poucas palavras E muitas ações Poxa Eu fui Estrangulado Pelo meu próprio carro É assim que eu morro Vê só Não vou morrer porra nenhuma Não vou Vou ganhar essa porra Despartida WP Miau Tô de WP Pronto Vou ver que sai munição Caso eu pegue uma Saque O cara não tanca O tiro de WM Se ele Se ele Tancar aqui Vou dizer que é roubo Né Um tiro aqui Eu achei que foi tiro silenciado Bota a cara de novo Ó Achei O cara Viu que eu tô de WP É foda É foda Olha o cara Vindo ali Como é que eu Mato esse cara Aí Costa Descosta Matei um Primeiro Fudeu Passei Filho Agora eu tô com a adrenalina No corpo Toma Tomou uma Pra ficar esperto Ele tá com arma melhor Do que a minha E se ele for sabido Ele vai levar eu Se ele tiver de Mira 4 Velho Ó Peguei a visão Oxi Tomou uma Camisera Tomou uma de costas Véi Agora onde que o cara tá Já vi Tá ali Tá ali Bota a carinha Bota a cara Bota a cara Bota a cara É chula O cara nem viu O cara nem viu O cara nem viu Véi Busquei 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 Pega ele agora, agora é hora de pegar ele. Agora é hora. Levei um. Falta esse. Falta este. Fodeu. Tem um embaixo e um em cima. Qual eu pego? Claro que. Qual eu pego primeiro? Claro que eu pego. Claro que eu pego.